Tudo ótimo para a nossa terça do ronda, tamo aí no rosa, no vermelho, ótimo recado torino. E agora a gente faz a nossa ronda de terça soltando o LED de saque de hoje. Professor universitário é brutalmente assassinado em Vila Velha. Ele levou várias pancadas na cabeça. A vítima é bastante conhecida no município. Já foi candidata a prefeito e deputado federal. Agricultor é baleado em Cariacica. A vítima tinha acabado de sair da casa da irmã. Moradores entraram em pânico durante o tiroteio. Crianças ficaram apavoradas. E o ronda fala ainda dos acidentes nas estradas capixabas. Um estudo nacional aponta que o trecho mais perigoso do país fica em Guarapari. Você vai ver outros pontos também considerados críticos. Vem comigo, ronda. Já começou. Ronda Geral. Oferecimento. Rede ConstruBom. Produto bom. Preço bom. É na ConstruBom. A marca da sua obra. Boa tarde, Ney Espírito Santo. Bem-vindo, como sempre. Olha, aproveita e já participa lá nas nossas redes sociais. Já postei bastidores no nosso Instagram e também no Facebook. Pra gente comentar aí sobre daqui a pouco um giro, uma ronda sobre tantos B.O.s nas estradas. Vamos começar com o B.O. do dia. Suzy Faria mostrando um assassinato brutal e covarde que aconteceu, gente, em Vila Velha. A vítima é conhecida, tá? É um professor universitário, bastante realmente conhecido lá no município. Já foi candidato a prefeito e a deputado federal e foi morto a pancadas, com pancadas na cabeça. No LED. O crime aconteceu em frente à chácara onde ele morava, em Alvorada, Vila Velha. A vítima foi Genaro José da Mata, de 68 anos, mais conhecido como Genaro Sanfoneiro. De acordo com testemunhas, Genaro chegou por volta das 8 horas da noite, estacionou o carro dele aqui na entrada e desceu para abrir o portão. Foi provavelmente nesta hora que ele teria sido abordado por dois homens. Por que dois homens? De acordo com testemunhas, essa dupla teria estacionado um carro lá embaixo, a cerca de 500 metros daqui, e ficou esperando por Genaro. Após o crime, essas mesmas duas pessoas foram vistas por vários moradores, descendo correndo por aqui, pegando o carro e fugindo. Moradores chegaram a ouvir os pedidos de socorro de Genaro, mas ao se atentarem para aquilo que estava acontecendo e chegarem aqui na rua, encontraram ele caído bem ali, do outro lado. Eles chamaram o SAMU, mas quando os socorristas chegaram até aqui, constataram que Genaro já estava sem vida. Ele foi morto com várias pancadas na cabeça e pelo corpo, provavelmente dados por uma barra de ferro. Nada da vítima foi levado. Dinheiro, compras, celular e o veículo foram deixados no local, o que leva a crer que o objetivo do assassino não era assalto. Vizinhos contaram que viram um veículo rondando o local durante o dia, inclusive o mesmo carro visto ontem na cena do crime. Disseram ainda que Genaro comentava que a chácara em que morava era alvo de disputa familiar, com ações até na justiça. Genaro Sanfoneiro era de Barra de São Francisco, já foi candidato a cargos públicos em Vila Velha. Era professor universitário aposentado e morava sozinho nessa chácara. A polícia agora investiga o motivo da morte. Que lástima, isso me preocupa muito, gente. É um pêsames porque é uma pessoa que estava ali lutando, talvez tenha ideais, e por trás disso é um crime encomendado. É característico de quem estava planejando matar e executou, muito bem pensado, num local que não teria testemunha. E você agora vai partir do quê? Há quatro meses, como eu falei, em outubro está aí, as eleições estão chegando. Então está todo mundo na decisão se vai ou se racha, se vai para um partido, se vai candidatar ou não. A gente não sabe, não tem os detalhes específicos dele. Mas ele era uma figura pública, política e intelectualizada, professor. Quer dizer, tem N causas. A gente viu no Rio o caso da Marielle, com várias causas por trás e um assassinato brutal. Então, isso choca. Porque olha só, está aqui faroeste vivendo hoje? Pegar esses caras que fizeram isso, as pessoas. Vamos direto para o olho vivo, que você vai ver agora um flagrante de violência, também absurda, de duas mulheres que agridem um morador de rua. Isso aconteceu na frente de um monte de gente, que aí vem aquela coisa de não fazer absolutamente nada para parar as agressões. A gente está assistindo de camarote essa violência no nosso país. É hora do olho vivo. Duas mulheres aparecem e já partem para cima de um morador de rua que está sentado no canto do vídeo. Cerca de uns cinco homens presenciam a cena, mas nenhum faz nada. Na verdade, um até faz. Ele chuta e afasta o cachorro que está tentando defender a vítima. As mulheres continuam agredindo o homem, que segundo informações seria um idoso. Elas dão socos, chutes, batem muito na vítima, que nem tenta se defender. As pessoas em volta estão achando que isso é um espetáculo para elas ficarem apreciando. É revoltante, né? Um homem fica mais preocupado com a moto do que com o senhor que está sendo agredido. E as mulheres não param de bater, arremessam até uma cadeira e tentam estrangular o homem. O crime aconteceu no Distrito Federal. Uma das suspeitas é menor de idade e foi encaminhada para a delegacia da criança. Já a outra foi indiciada por tentativa de homicídio qualificado. O morador de rua está internado em estado grave. A gente está de olho no que está acontecendo no nosso país. Isso aí é no Distrito Federal, né? Palco, cenário onde tem o centrão da nossa política brasileira. E a gente tem visto... Já teve no passado um índio incendiado, vocês lembram? Agora a gente vê um mendigo sendo brutalmente massacrado por duas jovens. Um adolescente, inclusive. Eu digo que motivo nenhum justificaria uma agressão como essa. Se sentiu ofendida porque o delegado do caso informou que ela... Parece que o mendigo lá teria mexido com elas. Que ele tivesse feito uma piada de mau gosto, que elas procurassem a delegacia da mulher e pedisse qualquer... Ah, me senti constrangida, sou feminista. Procure os seus direitos na justiça. Agora, agredir... E outra, a galera não faz nada, porque isso foi num ponto de mototáxi. A galera ali assistindo, tipo, mulher, está batendo, não vai dar nada não. Até sobrou para o cachorro. Está errado, cara. Enquanto a gente tiver essa política de que a que se faz, a que se paga na mesma hora, a gente nunca vai dar crédito à justiça e não vai esperar um país melhor. A gente vai voltar aos tempos da barbárie. Tem esse tiroteio também ontem à noite, minha gente. E agora foi para cá. Foi em Cariacica. Momentos de terror. Acabou crianças que tiveram que se esconder debaixo da cama, no desespero. Infelizmente, uma pessoa acabou baleada. Detalhes agora com a Suzy Faria, no LED, Suzy. O primeiro tiroteio aconteceu nesta rua do bairro Santo Antônio, em Cariacica. Foi por volta da meia-noite. Uma pessoa foi baleada. O rapaz, um lavrador de 21 anos, contou para a polícia que estava voltando de Campo Verde, da casa da irmã, e iria para a casa dele em Cangaíba. Ao passar nesta rua, aqui no bairro Santo Antônio, acabou sendo atingido por dois tiros por uma dupla que apareceu na rua e, sem dizer nada, teria atirado contra ele. O rapaz caiu no chão, se fingiu de morto para cessar os disparos. Mas acabou presenciando aquela que seria o início de uma guerra que teve aqui no bairro essa noite. Outras pessoas chegaram na rua e começaram a atirar contra a dupla que atirou na vítima. A vítima aproveitou exatamente este momento para poder sair do local e se esconder. O telefone toca é a irmã dele, que liga para saber o que estava acontecendo. Ele diz que está ferido e ela avisa a polícia. Mas antes da polícia chegar até aqui, esse tiroteio se intensifica e, por pouco, não transforma aquele momento numa tragédia. Os tiros atingiram várias casas. Estão aí os buracos feitos pelos disparos e não foram poucos. Mas são os que atravessaram esta cortina que podia ter feito uma tragédia. Na direção dos disparos, deitados nestas camas, já dormindo, estavam seis crianças de 1, 2, 4, 6, 9 e 11 anos. Tiros que ainda perfuraram essa lajota, entrando na mesma direção em que as crianças estavam deitadas. Por sorte, nenhuma delas foi atingida. A mãe conseguiu tirá-las em segurança e todos foram parar debaixo da cama do casal. Na rua, os moradores encontraram cápsulas de revólver, indicando que houve tempo de recarregar a arma. Cerca de duas horas depois, eles ouviram novos disparos. Foi mais um confronto no bairro vizinho, mas dessa vez não houve comunicação de ferido. De acordo com moradores, ontem a rua estava tranquila, quieta, o que já seria um indicativo de que algo estava para acontecer. Por isso, nenhum morador se atreveu a sair de casa. Exatamente por estarem no meio desta guerra, ninguém quis dar entrevista. O ferido foi socorrido para o hospital de urgência e emergência e passa bem. Eu fico vendo essa violência e vocês de casa devem se perguntar também o que a gente pode fazer para mudar isso. Acho que a curto prazo é utopia. Mas quando a gente vê uma comunidade, uma casa já humilde, um furo na parede, uma cama cheia de crianças. Vocês viram quantas crianças pequenas, adolescentes, tudo morando no mesmo espaço. Aí a gente pensa, é começar de agora a diluir por essa geração, a explicar o que está acontecendo, que elas incutem na cabeça desses seres que estão nascendo, que estão crescendo, de que isso não compensa, de que essas crianças não vão por momento algum entrar no crime e fazer guerra dentro de bairro e de lugar nenhum. Porque essa galera está se matando, está se eliminando e está sobrando, resvalando para a inocente. Então se a gente não começar de ontem a trabalhar a educação com essas crianças, lá na frente isso não vai acabar. É a longo prazo. Demora. Exige paciência e foco. Minha gente, olha, os moradores do bairro Universal, em Viana, estão vivendo, pedindo socorro, vivendo momentos de insegurança. A comunidade já não aguenta tantos assaltos. Olha, outro caso aí, já não é de tiro, mas é de assalto, está tudo ligado. O pior, gente, tudo acontece na hora em que o povo está saindo para trabalhar, todo mundo no alvo. Vamos ver na reportagem completa, rodou. No bairro Universal, em Viana, aguardar pelo ônibus no ponto é correr risco. Esta dona de casa testemunhou recentemente um assalto em um dos pontos da rua Santo Antônio. Vinha duas senhoras aqui para pegar o ônibus aqui junto comigo. Chegou aqui pertinho de mim, veio uma moto com dois indivíduos, assaltaram elas, pegaram os celulares dela. Eu consegui correr e trancar minha porta. Este autônomo mora em frente a um ponto de ônibus. Ele relata que por diversas vezes, essa cobertura da casa dele se torna abrigo e esconderijo para passageiros que aguardam pelo coletivo. Fica ali escondido e quando o ônibus desce a pessoa dá o sinal e para, mas às vezes nem dá tempo. Do ônibus parar a pessoa já é rendida e perde celular, perde documentos. A ultimação criminosa aconteceu ontem. Três homens em um carro vermelho percorreram diversos pontos de ônibus aqui do bairro Universal. Quem aguardava pelo coletivo teve celular e outros pertences roubados. Detalhe, tudo isso aconteceu às cinco horas da manhã. Levam bolsas, celulares, às vezes até apalvam as pessoas, se a pessoa não tiver nada em mãos. Levam tudo. A comunidade acredita que os bandidos preferem assaltar entre cinco e seis da manhã, pois é o horário de menor movimentação de viaturas. Uns seis meses atrás, foi assaltado, um carro foi levado em frente à minha casa. Não conseguia entrar na minha casa porque o portão estava trancado. A gente não abriu o portão. Mas pediu para me ver se eu estava armado ou não. Mas é constantemente assaltos no bairro. Eu me lembro que ali na pracinha existia uma base da polícia militar. Então era constante polícia no bairro. Canaã tinha, os bairros vizinhos, tudo tinha. Uma faixa, ou seja, um lugar onde ficavam policiais. Hoje não temos isso. Infelizmente, policiais passam uma vez ou três vezes por dia, só passam. E o bandido sabe a hora que o policial vem. Tempos da bandidagem não é só no bairro Universal, não. A gente vê cada dia que no Ronda é um bairro. E por incrível que pareça, gente, você se acredita que a polícia militar disse que não há registro de roubo lá na região, lá no bairro? E que mantém o patrulhamento constante. Agora, se não tem registro e tem casos narrados pra reportagem, galera, vamos fazer a nossa parte, vamos denunciar, vamos encher lá. Eu sei que começa pela polícia pra ir lá mostrar o flagrante, mas também tem que procurar a delegacia pra registrar o boletim de ocorrência. E eu quero fazer uma reflexão um pouquinho além disso, que eu tava conversando com o editor do programa, falando, G.I., a gente troca sempre uma ideia sobre as matérias, e a gente fica assim, não quer chover no molhado, pô, é falta de polícia, é falta de justiça, não, não. Cara, se você analisar num viés social também, e da índole, do caráter das pessoas, se a gente levar pro ser humano, a gente vê que as questões sociais também estão ligadas. Olha hoje como é que a gente vive uma crise, tempos de altíssimo desemprego, não tô dizendo que quem não tem emprego vai roubar não, mas quem tem a sua índole ali duvidosa, quem já tá caindo pro abismo do errado, vai partir, não vê brilho em trabalhar não sei quanto tempo pra ganhar pouco. E mesmo assim, às vezes nem consegue trabalho porque não tem. Então, as mazelas sociais, se você não tem uma infraestrutura de saúde, de escola, de educação, de tudo, você tá perrengando, que chega um momento que olha só o crescente número de violência, e não segura o rojão, a violência tá ligada a isso também. Então, é um complexo tão grande, pra gente discutir aqui, a gente não vai chegar a uma conclusão, mas depende de nós também mudar um pouco essa, essa coisa arraigada, sabe, essa coisa de, ah, que tá ruim, então vamos ferrar, vamos positivar o negócio, entendeu? E começar, como eu falei, pelas crianças, pela educação, se você não tem, passa pra criança, e assim vai. Vamos, né, passar pra frente. Não ficar só vendo o lado ruim. Olha, você já mandou seu flagrante, seu vídeo pra gente, a sua participação sempre é muito importante, a gente faz um ronda com você. Corre lá pro nosso Instagram, Ronda Geral, procura lá, bota arroba Ronda Geral, achou, segue lá o perfil. Se você preferir, tem o nosso Facebook, você já conhece, a gente lê sempre ao vivo, é facebook.com barra Ronda Geral, interage, a gente tá aqui com você, pra você discordar de mim também, a gente vai mostrar, não importa, eu gosto de fazer a nossa ronda, daqui a pouquinho eu vou ler seu comentário também, a gente volta pra falar de mais assunto, né, de trânsito. E ó, nosso zap, anota aí, 996227047, tá no LED aí, já salva na agenda, e manda o seu vídeo pra gente mostrar aqui, a participação dos amigos, beleza? Agora eu vou pro intervalo, uma pausa rápida, e daqui a pouco eu volto pra gente fazer a ronda do trânsito, a violência nas estradas, até já. Continuando a nossa ronda aqui, agora o assunto é perigo nas estradas, um dos trechos mais perigosos do país, minha gente, fica aqui, no Espírito Santo, bom, não, péssimo. Olha, é o que aponta o relatório feito pela Confederação Nacional do Transporte, e no local foi registrada a maior tragédia rodoviária aqui do nosso estado, no LED. No trecho de apenas 10 quilômetros, foram registrados 14 acidentes em apenas um ano. O total de mortes é impressionante. Ao todo, 21 pessoas perderam a vida na BR-101, entre os quilômetros 343 e 353. Por esse motivo, o local foi apontado como o mais perigoso do Brasil, no relatório da Confederação Nacional do Transporte. O acidente mais grave no local aconteceu em junho do ano passado. A batida envolveu um ônibus de viagem, duas ambulâncias e uma carreta que transportava rochas. O coletivo pegou fogo após a batida. Ao todo, 21 pessoas perderam a vida. A carreta estava com excesso de carga, com pneus carecas, e o motorista estaria sob o efeito de rebite. Outro trecho perigoso na mesma rodovia, aqui no Espírito Santo, fica nos quilômetros 444 e 454, em Mimoso do Sul. No local, 13 pessoas perderam a vida em 15 acidentes. O trecho é o sexto mais perigoso do país. Nele, morreram 11 dançarinos de um grupo típico de Domingos Martins. O acidente envolveu um caminhão carregado com chapas de granito, um micro-ônibus e uma carreta com cerveja. Dois veículos pegaram fogo. Outro trecho considerado crítico na BR-101 fica na Serra. Em apenas 4 quilômetros, foram registrados quase 600 acidentes. Nove pessoas morreram no local no último ano. É o terceiro trecho do Estado apontado no relatório e está em 12º lugar no cenário nacional. Outros dois trechos da BR-101 também são apontados no relatório. Um deles fica em Ibirassu, onde foram registrados 36 acidentes com 7 mortes. O outro fica em Viana, onde 7 pessoas morreram em 88 batidas. Uma delas aconteceu em novembro do ano passado. quando quatro pessoas morreram depois que uma carreta desgovernada atingiu nove carros. BR-262, apenas um trecho aqui no Estado, foi sinalizado como perigoso. Fica no município de Iuna, onde foram registrados 8 acidentes com 8 mortes. A CNT avaliou mais de 4.500 trechos em todo o país. Olha, eu vou mandar a minha real aqui, o que eu penso das BR-101, da BR-101 toda no geral do Brasil. São estradas velhas, retrógradas e sucateadas. Ah, mas está duplicando, mas está privatizando. Meu bem, a construção da BR-101, que corta 12 estados brasileiros, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, na costa litorânea toda, ela data da década de 50, foi construída pelo exército brasileiro. A gente está em 2018, meu amor. Quantos fazem as contas da década de 50 para agora? Ela não tem nem 100 anos, cara. Ela tem 50, 68, quase 70 anos. E está praticamente numa recapiadinha, ou uma faixinha coloridinha e tal, mas as mortes continuam. E outra, essa pesquisa mostra trechos com mais mortes em Guarapari, porque foi um ônibus inteiro, a gente viu lá a tragédia, mas na serra, como a gente vê aqui, apesar de estar em 12º lugar no ranking nacional, ela tem muito mais 600, tem muito mais quantidade de acidentes. E o que é feito? São paliativos muito instantâneos. Eu vou continuar falando do perigo nas estradas, quando a gente continua o comentário, porque a gente vai mostrar que agora uma vendedora morreu, gente, depois de ser atingida por um caminhão. Continuando a mostrar esse perigo, ela foi atropelada por um caminhão lá no sul do estado. O nome dela é Maria Eliene Figueiredo, 43 anos. Ela estava de moto. Ela seguia na mesma rua em que estava o caminhão quando foi atingida pelo veículo. A gente olha as imagens. O acidente aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim, no bairro Gilson Caroni. Segundo testemunhas, a vítima fazia uma ultrapassagem quando foi atingida pelo veículo. O corpo de Eliene foi levado para o serviço médico legal do município. O motorista do caminhão foi levado para a delegacia, contou para a PM que não viu a motociclista. Olhem para o dente, mas houve uma morte. E aí, vamos continuando. Depois eu acabo de comentar. Um casal passou por um susto em Vila Velha. Era por volta de 8 da noite quando a motorista seguia aqui pela avenida Carlos Lindenberg a uma velocidade de mais ou menos 40 km por hora. Ela se deparou com essa obra, bateu em uma dessas manilhas quando o carro capotou. O Jean é marido da condutora do veículo e apesar do susto e do carro detonado, ele agradece por não ter se ferido. Eu estou dando graças a Deus que pelo menos eu tenho bem material para perder. Se não tivesse, nós estávamos perdendo a vida hoje em dia. A condutora ficou em estado de choque, mas sofreu apenas escoriações. Ela não apresentava nenhum sangramento, nenhuma fratura aparente, simplesmente estava em estado de choque pelo susto que ela levou. Outros carros que passavam pela avenida no momento do acidente também não conseguiram parar. Chegamos em cima, não tinha nem sinalização nenhuma. Ela pediu ela para tirar, ela foi e tirou. Quando ela tirou, bateu na manilha, tinha um cobert, viu na lateral com a família, com a criança atrás, dobrou por cima do cobert, pegou a lateral do cobert e ficando. Tudo de cinto, eu de cinto, minha esposa dirigiu de cinto e deu nisso daí. Não havia nenhuma sinalização nessa obra e não é de conhecimento da Guarda Municipal essa obra no local, senão ela estaria devidamente sinalizada. Agora, os cones da Guarda Municipal ajudam a sinalizar o obstáculo, mas para quem só conseguiu entender o que aconteceu quando saiu de um carro capotado, fica a revolta e a pergunta, quem é o culpado por tamanha irresponsabilidade? Uma coisa que não tem sinalização, mas um pouquinho leva a minha vida, da minha faia, eu e minha esposa embora. uma estrada como essa de vários fluxos e não ter sinalização. Mais um pouquinho, o que pode acontecer uma tragédia, gente? Isso, minha gente, é a gambiarra que acontece. Como é que bota um bando de terra ali com um monte de coisa e ninguém faz nada numa via como essa movimentada? Tem que ter fiscalização. Se não tiver, fica a terra de Deusará, todo mundo faz o que quer e por isso que o trânsito fica uma bagunça. Mas em relação a esse caso, a Prefeitura de Vila Velha ela disse que notificou a empresa de engenharia responsável pela obra. Hoje cedo, a Prefeitura fez a sinalização no trecho onde ocorreu esse acidente e afirmou, gente, que já havia pedido, inclusive, a empresa responsável pela obra a sinalização no local. Só que não é para falar ei, pedido, bota, não, se não botar, a gente está tirando. Eu acho que quando é drástico, eu vou dar um exemplo rápido só para a gente fechar de duas coisas que eu queria falar que eu não sei se vai dar tempo. Primeiro, a gente vê milhões de caminhões nas estradas e não utiliza uma via ferroviária. A gente tem espaço no nosso país para fazer uma via alternativa para não botar em tanto em perigo o resto da estrada que já é fininha, não é duplicada, triplicada. Poxa, na boa, gente, eu acabei de vir dos Estados Unidos, você lê uma coisa, quando você vive a outra, as highways gigantescas com seis, sete faixas, velocidades até altas, mas se você não respeitar, você está ferrado, alças para tudo quanto é lado fugindo daquele bairro. Assim, tem que ter organização e fiscalização, se não tiver isso, fica uma zona, aí bota lá para onde quer e dá nisso, poderia ter sido uma tragédia. Eu vou dar uma paradinha aqui no Ronda, depois eu volto para a gente comentar mais um pouquinho, gente. Até já. Estamos de volta com uma imagem que está bombando na internet e a gente vai rodar para vocês. Pocô, vai! Olhando uma imagem de vídeo monitoramento de estradas, a gente já pensa logo em acidente. Mas, dessa vez, quem roubou a cena foi uma cacatua. O bichinho parecia curioso e queria saber que objeto era aquele. O flagrante gerou uma cena bem fofa. Afinal, quem não gosta de uma boa selfie, né? Pelo menos uma imagem boa do trânsito a cacatua, né? Paz, amor, harmonia, liberdade. Gente, por aqui a gente fica, acabou o tempo. Um beijo para o pessoal do Mercado, da Praia do Canto, Fabão da Bahia, Júlio Música Show, Michael, a Magna e o gerente alemão. Estão sempre coladinhos no Ronda. Eu falei que ia mandar beijo e está mandado. Galera, até amanhã com o sorteio da promoção. um prêmio todo dia, hein? Cruze os dedos, espero vocês. Até lá! E aí